GASPAR 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 Tô GASPAR Tá bom? Isto é tudo cabras, ovelhas nada Até porquê? Já cheguei a ter aí algumas ovelhas Mas tem que ser pequeninas para se adaptarem Ah... Mas como ter leite? Ah pois Estar a misturar Aliás nem posso estar a misturar Depois para a máquina Dá mais trabalho As cabras começam a esmarrar aos ovelhos Ai as cabras e as ovelhas não se dão? Não, dão, há quem tenha Mas eu por acaso as vezes que já tentei Viveram que vinham sempre adultos E não se adaptavam Depois dava-me mais trabalho Do que guiar as ovelhas para um lado E as cabras para o outro E então... Deixei de... Deixei de ter Já cai a lua Já cai a lua Aqui, aqui Está tudo seco Os animais já não têm para a procura Onde é que muito está a ouvir? Elas não param, é à procura do verde, não é? É à procura do verde, dos reventes Diz que a cabra come muito ao redente Outras não param sossegadas Porque onde vai uma, vai tudo atrás Vai tudo atrás Vai uma Maria, vai tudo Queria de chover mais Mas chovia de pouco É, agora há de vir chuva cara Este está aqui cansado já Mas aqui ainda há muito campo mesmo assim Ah, campo e verdura Mas aqui temos sempre todo o ar do mar Ninguém diz que a gente está aí a 40km de Lisboa Em linha reta nem há tantos Todos É menos Mas aqui normalmente Durante o ano inteiro Tem sempre Mais ou menos ver Aí o sítio está tudo seco mesmo Eu acho que durante o ano cada vez vamos tendo Cada vez está pior É mais seco Ah pá, isto já não anda para trás Por exemplo em Agosto não chove nada Normalmente chove sempre No Agosto O Mafra ali também andava chateado e dizia que faltava água e isto assim não ia lá Espera que ele diga Onde é que para aqui Ahhhh Este gajo está à espera de ordem É tudo cadela É tudo cadela É tudo cadela A outra está ali deitada atrás daquele A outra está ali É mais velha, anda lá para baixo A outra está ali deitada 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 O grande amor da minha morte O grande amor da minha morte O grande amor da minha morte Podem encontrá-lo na internet Na UQ Na FNAC Na Bertram E na página No site De vendas da editora Chiado Onde o livro foi editado O grande amor da minha morte Quero dar um grande abraço Mas mesmo um grande abraço Um grande abraço Um profundo abraço Ao Guilherme Leite Porque me deu a oportunidade De prefaciar Este seu primeiro romance O livro é um misto De ficção e da realidade ao fim ao cabo Estão aqui personagens de ficção Personagens De morte Esvomba a minha sombra a passar Na última página do livro Na página 298 Na alusão à necessidade De se ir ao Tribunal Constitucional Modificar as declarações De rendimentos de um político Do leite Se quiser saber mais Tenho que comprar este Este livro do Guilherme Leite É aqui do fim E as pessoas Estão-me a dizer que gostam Eu estou contente com isso Espero que você também goste Esta é uma história Que faz parte da história recente Do nosso país E isto só não é verdade Porque foi eu que inventei Pai 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 Pai